Por favor, toma conta do seu fim de semana, não perca o Johnny Show, o programa mais irreverente da Gazeta Minas e você. Estamos de volta ao vivo e acordes para você que está ligado aí na nossa página do Facebook. Estou recebendo aqui celebridades, claro, aqui sempre tem celebridades. Estou com o professor Eurico de Lima Figueiredo, que, olha, eu se for apresentar, tudo que eu sei dele, eu vou ficar aqui meia hora, mas ele vai dizer. Eu só vou dizer o seguinte, eu vou dizer só uma parte, depois ele vai me dizer se tudo isso que está aqui é verdade. Mas ele é professor titular de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. É o primeiro diretor do Instituto de Estudos Estratégicos do INESTE, que é Estudos Estratégicos da Universidade Fluminense. E também a Luísa Azevedo aqui do meu lado. A Luísa Vasconcelos. Aí eu estou com a Azevedo na cabeça ainda. É um grande escritor. Gente, de novo, eu falei nisso para a Luísa Vasconcelos, pelo amor de Deus. É, você tem cara de escritor mesmo. Claro, então tudo bem. A Luísa Vasconcelos Charmê da Brasil International Foundation. E também, também, né, membro aí do conselho da FAU, que a gente fala FAU, que seria em português, né? Mas, não é, é aqui a faculdade, né? Vamos dizer assim, aqui também, da Florida. Mas, não estamos aqui para falar de mim. Por favor, Deus, boa tarde. Quero ouvir as vozes do professor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre os planos que nós temos para desenvolver entre a minha universidade no Brasil, a Universidade Federal Fluminense, que fica no estado do Rio de Janeiro, e a Florida Atlantic University, aqui em Boca Raton, na Flórida. Como eu disse... No decorrer da conversa, nós vamos esclarecendo melhor os nossos muitos propósitos. Sim, claro. Mas, como eu disse aqui, se eu for ficar falando tudo que ele já fez, deixa de fazer, é uma ficha imensa. Ele já estudou já em tanto lugar. Meu Deus do céu. Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez seu mestrado em Ciências Políticas no IUPERG. E prosseguiu ali, no nível de doutoramento, na mesma área, na Universidade de Oxford. Grã-Bretanha, entre 1974 e 1977, tem o título de doutor notório saber em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense. Recebeu, entre outras honrarias e distinções, a medalha do mérito da defesa, a medalha do mérito naval, a medalha do mérito aeronave... Tudo isso é verdade? Não vou continuar? Tem que continuar com tudo isso aqui? Tem mais algumas. Colaborador permanente do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Escola de Guerra Naval. Meu Deus. Sócio-titulado do Instituto Geográfico e Histórico Militar. Conselheiro do Conselho Construtivo do Instituto Meira Amaz. Bom, enfim. E por aí vai. Inclusive, ele dá aqui, como foi a Luísa, hoje de manhã, ele também já estava dando entrevista lá de manhã. É, hoje de manhã, por sorte minha, ele estava hospedado em minha casa, como sempre faz quando vintei aqui. E ele estava, quando eu acordei, eu posso falar isso, né, no segredo, o professor Olímpio estava dando uma entrevista para o jornal É o País, na Espanha. É, claro. Falando sobre assuntos brasileiros, evidentemente. Sem dúvida. Bom, agora, depois que a gente já disse tudo isso, vem aí de um histórico que se ele começar a contar a história dele, nós vamos precisar de muito programa. Não é bem isso que nós vamos fazer, mas, só para vocês terem ideia, né, inclusive eu perguntei para ele, quantos idiomas eu falo? Ah, mais ou menos cinco, né, mais ou menos isso, é um cinco. Bom, enfim, não interessa, vamos lá. Mas vamos falar do que interessa realmente para nós, principalmente para nós que estamos na comunidade brasileira, claro, para os americanos também que estamos aqui, que interessa essa implementação, esses novos projetos que incluem aí as duas universidades, vamos dizer, a americana e a brasileira. Conta um pouquinho para a gente o que é que vai acontecer. Bem, vou falar dos dois lados. Primeiro, do meu lado, o lado brasileiro. O que é que nós observamos no Brasil? E nós falamos dos Estados Unidos o tempo todo, mas estudamos pouco os Estados Unidos. Ao contrário, aqui nos Estados Unidos, nós temos, pelo menos desde a década de 60, um interesse muito grande pela América Latina em geral e, em particular, sobre o Brasil. Por exemplo, é impossível se falar sobre a história brasileira se não se socorrer de alguns especialistas norte-americanos. Vou citar dois, talvez três, mas de uma fileira de muitos. Primeiro, Thomas Kildenberg. Segundo, Alfred Stepan. Um terceiro mais recente, deve estar na década dos seus 70 e poucos anos. Os Estados Unidos, portanto, têm uma série de centros de estudos sobre a América Latina, sobre o Brasil, em particular, com personalidades conhecidas no mundo acadêmico e internacional, mas o Brasil não tem. O Brasil não conhece os Estados Unidos, muito embora o Estados Unidos seja uma influência marcante na vida brasileira. Então, do nosso lado, do lado do Brasil, trata-se de formar especialistas que possam entender melhor os Estados Unidos, como base, inclusive, de termos em relação aos Estados Unidos, não preconceitos, mas conceitos. De nós termos mais conhecimento e, portanto, menos ignorância em relação a um parceiro tão importante na vida do Brasil como são os Estados Unidos. Do lado dos Estados Unidos, nós acreditamos que a Flórida é um estado extremamente importante para o Brasil e para a comunidade brasileira, porque nós temos cerca de um milhão e meio de brasileiros aqui nos Estados Unidos e cerca de 300 a 400 mil estão radicados aqui na Flórida. Portanto, uma população que poderia ser caracterizada como uma média cidade. Nós temos uma média cidade do Brasil aqui na Flórida e que precisa conhecer melhor os Estados Unidos, precisa conhecer melhor o seu país de origem, precisa estabelecer elos culturais, políticos, econômicos, financeiros, num mundo cada vez mais globalizado, como é o nosso, aproximando os dois países cada vez mais. Então, nós acreditamos que a Flórida Trench University, criando um centro de estudos Brasil e Estados Unidos, irá dar uma contribuição extremamente importante, substantiva, para que essa aproximação seja cada vez mais possível e mais forte. Me chamou a atenção aí do que o senhor está falando, que é o seguinte, o senhor disse que o brasileiro não conhece os Estados Unidos, quer dizer, não tem realmente um verdadeiro conhecimento da importância para o Brasil. E aqui, o brasileiro daqui, ele acha que ele até conhece os Estados Unidos, mas às vezes eu não sei se isso também existe, às vezes nem o brasileiro que está aqui conhece os Estados Unidos direito. Eu acredito, eu não sei se isso... Eu vou lhe contar uma pequena história, eu estava dando aula na Escola de Comando do Estado-Maior do Aeronáutico, e estava falando sobre os Estados Unidos, e lá, pelo tanto, um coronel se levantou e falou, mas o senhor não gosta dos Estados Unidos, o senhor é muito crítico em relação aos Estados Unidos, e eu falei, você está enganado. Eu sou crítico em relação aos Estados Unidos, sim, mas eu gosto muito dos Estados Unidos. E por que eu gosto dos Estados Unidos? Porque se eu não gostasse dos Estados Unidos, eu não poderia me entender. Os filmes foram extremamente importantes na minha formação, os filmes americanos. A música americana foi extremamente importante na minha formação. A dança norte-americana, principalmente a dança popular norte-americana, foi extremamente importante na minha formação. A arte, o teatro, foi extremamente importante na minha formação. Eu não poderia ser o que eu sou sem a influência norte-americana. Por outro lado, se eu gosto muito dos Estados Unidos, eu gosto ainda mais do meu país, o Brasil, porque eu sou brasileiro. Mas entendo que não é possível se entender o Brasil se não se entende também os Estados Unidos. E se entende os Estados Unidos a partir, principalmente, de uma determinada etapa da vida brasileira, da história brasileira, que se situa a partir, principalmente, da Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, a presença norte-americana substitui, por um lado, a influência inglesa e a influência francesa e a influência portuguesa. O Brasil passa a ser extremamente próximo aos Estados Unidos, sentindo a sua influência nos mais diversos aspectos da sua vida social, cultural, econômica e política. Não se pode, portanto, entender o Brasil sem essas influências. Do ponto de vista dos Estados Unidos, a elite norte-americana, a elite acadêmica norte-americana, a elite da elite, ela conhece muito bem o Brasil, conhece muito bem e estuda o Brasil, e estuda o Brasil profundamente. Eu dei apenas três exemplos de personalidades acadêmicas ilustres aqui nos Estados Unidos, que deram uma contribuição enorme para o próprio conhecimento do Brasil. Thomas Kidmore, recentemente falecido, dois anos atrás, professor emérito, professor Stepan, Alfred Stepan, também professor emérito, e um terceiro está vivo, é o nosso, inclusive, parceiro também no Brasil, o Frederick McNamara, professor emérito também aqui nos Estados Unidos, e que entendem o Brasil. E entendem também que a relação dos Estados Unidos com o Brasil é fundamental para a integração das Américas. Quando eu falo Américas, eu falo de várias Américas. Tem a América do Norte, tem a América Latina, que não é a América do Sul, a América Latina, ela começa onde? Ela começa lá no Canadá, no Canadá francês, e vai até a Patagônia, lá embaixo da América do Sul. Tem a América Insular, a América das Ilhas, tem a América Central e tem a América do Sul. Na América do Sul, qual é o maior país, o país mais importante para entender a dinâmica política da América do Sul? É o Brasil. E por que é o Brasil? Porque, primeiro, é quase a metade de todo o continente, 47%. Segundo, porque o seu PIB é quase igual à soma de todos os outros. Ou seja, o PIB do Brasil varia nos últimos 30 anos, entre o quinto do mundo até o nono décimo do mundo. Ou seja, entre 200 países, não é uma dimensão econômica desprezível, importante. Além de que, é o país que tem um litoral extremamente importante, do ponto de vista internacional, estratégico, é o Atlântico Sul. Tem um dos maiores litorais do mundo. São cerca de quase 8 milhões de litoral, que se projeta para a África. E, portanto, são dois continentes. E o onde passa uma boa parte do comércio internacional. Portanto, por todas as razões, é muito importante que os Estados Unidos conheçam o Brasil e o Brasil conheça os Estados Unidos. Essas nossas iniciativas aqui visam exatamente a conjunção desses objetivos como hoje. Eu não sei se o que eu vou falar tem a ver, inclusive a Luísa me ajuda, que mora, que viu isso acontecer aqui. Nas últimas eleições do ano passado, o brasileiro aqui foi muito presente, foi muito politicamente participante. E isso será que também já não ajuda? Porque seria interessante, porque é o brasileiro que conhece um pouco do Brasil, que viveu. Muita gente jovem ainda também engajada politicamente aqui para essa mudança que todo mundo queria no Brasil com as eleições. E essa não seria uma oportunidade para essas pessoas até se aprofundarem um pouco mais, já que foi levantada essa poeira, esse engajamento político, essa implementação, enfim, esse acordo entre as duas sacudades? Esse estudo, inclusive... Certamente isso tudo se encaixa e deságua nesse tipo de conhecimento e de approach. E isso tem a ver também muito com o nosso trabalho na fundação. Nós temos um dos nossos associados, é o Brazilian Business Group, que é muito ativo na região e é voltado mais ao business. Mas nós sabemos e achamos, conforme o professor falou, que há vários outros aspectos. Isso dá, né, Helio? Exatamente. E que vão implicar no desenvolvimento não só da comunidade, como também pode e deve impactar o Brasil se nós formos inteligentes suficientemente para aproveitar isso. E não é só nos Estados Unidos, é em todo o mundo. Eu acho que até eu acho que na última entrevista que a gente deu aqui, nós falamos sobre isso. Nós somos mais ou menos 4 milhões de brasileiros no exterior e nós temos a renda per capita maior do Brasil, se comparada com o Brasil, que é o Brasil, nós chamamos de Brasil internacional, mas do que o Brasil continental. E, portanto, mais bem educada, nossos filhos e netos, eu tenho cinco netos, falam duas a três línguas. E aqui e na Europa também. E esse brasileiro é desconhecido pelo Brasil e também pelos lugares onde eles vão, porque eles não têm apoio de espécie alguma e também não tem... Porque a gente fica muito falando sobre apoio, e aí aproveita para falar um pouco sobre isso. A gente ficar esperando aquele apoio que vem do governo brasileiro, como sempre se sonhou, seja por aqui ou por ali, nunca vai acontecer. Porque nós temos uma série de outros problemas, nós não somos treinados para isso ainda e o tempo vai passar muito rapidamente. Então, nós temos que fazer as nossas próprias... não digo nossas políticas, mas direcionar nossas atividades para o atingimento de resultados positivos que permitam a toda a comunidade participar. Com a comunidade brasileira, internacional e a nacional também. E é isso que a gente procura. E esse acordo com a FIU é muito interessante, porque eles também têm esse pensamento e eles querem influenciar e influir de alguma forma nesse desenvolvimento. Mesmo porque esse acordo, quer dizer, exatamente, essa ligação já existe no Brasil, né, a CEL, né, como que é? CEL, CEL, é Centro de Estudos Estadunidenses. É, Centro de Estudos Estadunidenses, desde o ano passado, não é isso? Desde o ano passado, inaugurado em agosto do ano passado. Já foi implementado e... Agosto do ano passado. E já tem aí, parece que vai virar uma cadeira, é isso? É, nós temos... são várias atividades que nós vamos fazer, né, mas uma delas é o primeiro curso dado no Rio de Janeiro sobre, especificamente, os Estados Unidos. Muito bacana isso, né? Qual é a história dos Estados Unidos, qual é a relação que os Estados Unidos têm com o Brasil, quais os diversos aspectos da vida norte-americana. Porque, para nós brasileiros, os Estados Unidos se constituem num mistério e que pertence no âmago de toda a ciência social brasileira a uma questão mais ou menos explícita, mais ou menos latente, mais ou menos manifesta, mas que está sempre lá. Qual é essa questão? Por que que os Estados Unidos conseguiram ser o grande país que são e nós brasileiros não conseguimos ainda? Por quê? Que mistério é esse? Eu quero saber também. Ah, nós temos ouro, nós queremos estudar isso, queremos explicar isso. Então, eu vou lá estudar, eu vou querer entender. É, e isso é, na verdade, eu quero dedicar grande parte da vida que ainda me resta a estudar isso, a esse fenômeno, que me seduz e, ao mesmo tempo, é misterioso, né? Sim, é todo mundo, né? E, portanto, é um objeto amoroso, porque tudo que seduz é misterioso, é amoroso. Bom, já que tocaste neste assunto, né, dessa parte amorosa aí de Brasil, principalmente, né, por que que não, por que que sim, me fala um pouquinho, já que a gente vai aproveitar um pouquinho do professor aí, como é que está o governo no Brasil? O que é que o senhor acha? É, hoje, inclusive, nós temos notícias que não são muito alviçareiras, né? Eu acabei de ler agora, que foi dada a divulgação de vídeos do presidente, chamando a Rede Globo de inimiga. Vim saber agora há pouco também, antes de vir para cá, que o Estado de São Paulo, um jornal importante, tradicional, declara, eu não confirmei ainda isso, acabei de ver agora no WhatsApp, de que o presidente Bolsonaro não está preparado para governar, ou seja, parece que está havendo um embate, logo nos primeiros dois meses do governo, entre o presidente e os meios de comunicação. Isso é muito sério, isso é muito sério. Será uma cópia daqui, talvez, né, do Donald Trump? E aqui também, mas só que o presidente Trump é o presidente Trump, e o presidente Bolsonaro, também acho, concordo plenamente. Ele não tem uma Trump Tower. Não, não tem. Se o senhor permite adicionar, também a estrutura dos países é diferente. Sim, claro. E as experiências também. Então, não tem que tomar um pouco de cuidado. Então, claro, é que a gente não tem como não mencionar o presidente Trump, que também é mais, não que seja igual, dá para comparar, mas não tem como não mencionar, né? Estava na marca do pênalti, né? Está ali também, ele uma briga lá com a imprensa, que é eterna dele, que ele vive de mídia social. Mas, enfim. Então, se o senhor acha assim que a confiança no governo, que estava em alta, né? Porque começou em alta, está começando a... O seguinte, essa eleição que nós tivemos no Brasil no ano passado, foi uma eleição muito singular, não é? Primeiro lugar, há um ano atrás, ou seja, em janeiro, fevereiro do ano passado, ninguém poderia supor que o presidente da república seria o capitão Jair Bolsonaro. Ele já era candidato, sim, mas nenhum analista arriscaria dizer que ele teria chances. Muito menos nenhum analista diria que ele seria o presidente da república. O segundo aspecto das eleições é que todos aqueles que se supunham poderiam ser candidatos vitoriosos, não foram. Ao contrário, os partidos políticos tradicionais foram dramaticamente derrotados. Principalmente aquele que tinha um candidato que se supunha seria o favorito. E quem era? Era o governador Alckmin do estado de São Paulo. Ele teria tudo. Governador do estado de São Paulo, político experiente, teria o apoio partidário forte, teria o apoio da mídia, teria o apoio da mídia com quem ele sempre teve uma muito boa relação. Em suma, ele reuniria todos os predicados para ganhar as eleições. E, no entanto, teve pífios 5% dos votos. Mas não só o partido PSDB perdeu. Os outros partidos, como o PMDB, que depois passou a se chamar MDB, também teve um desempenho fraquíssimo, pífio. E o partido de um líder importante, como é o ex-presidente Lula, acabou, teve o presidente tracasseado na cadeia. E, no entanto, em agosto do ano passado, em 30 de agosto, exatamente em agosto, foi feita uma pesquisa de opinião e dizia que ele teria, se candidato fosse, 40% dos votos. No primeiro turno. Ou seja, ele ganharia as eleições. E, no entanto, o presidente Lula parece-me que analisou erradamente a situação dele e a situação política eleitoral do país e estendeu demais a definição de quem seria o seu candidato. Apenas, em meados de setembro, faltando apenas menos de um mês para as eleições, primeiro tudo, ele define que seria a idade. Qual foi o raciocínio, talvez, do presidente? Ele pensou, eu acho, interpretando como analista, eu acho que ele pensou o seguinte, bom, eu tenho 40% dos votos. Vamos supor que eu não tenha 40% indicando um terceiro, mas eu tenha condições de ter, vamos dizer, um terço disso, 13%, 14%. Vamos dizer que meu partido, apesar de tão enfraquecido, ele possa ter 3% a 4% dos votos. Portanto, seria aí 17%, 18%. E vamos supor que o candidato Haddad, que foi prefeito de São Paulo, que tem capacidade política, ele tenha mais 2% ou 3% por ele. pela campanha que ele vai fazer. E, portanto, eu tenho 20%. Com 20%, eu vou para o segundo turno. Indo para o segundo turno, vai haver uma polarização e o meu candidato ganha. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Se foi eixo raciocínico, foi totalmente errado. Porque, talvez, ele tivesse chance, não com o PT, mas tivesse chance com outro candidato, que era Ciro Gomes. mas ele vetou o Ciro Gomes. Na verdade, ele se opôs a Ciro Gomes e acabou continuando onde está na cadeira. E acabou. E talvez, possivelmente. Eu acho muito difícil que a situação dele seja revertida enquanto ele ainda estiver em vida. O fato é que o presidente Bolsonaro, me parece, foi capaz de vocalizar três demandas muito importantes do eleitorado. A primeira demanda, qual era? Era a faxina ética. Ou seja, uma oposição muito forte ao presidente Lula e, principalmente, ao PT. E um discurso de combate à corrupção. É, combate à corrupção. O segundo foi a demanda relativa à segurança pública. Quer dizer, o brasileiro hoje, do Rio e do Brasil, das grandes cidades, ele tente a necessidade de ser um cidadão livre. Quer dizer, de poder sair com a família, de poder sair para trabalhar, para se divertir, em suma, para ter a sua vida cidadã plena e se sente ameaçado pela questão da segurança pública. E terceiro, ele colocou em questão uma pauta conservadora, dos costumes. E ele encarnou... Conservadoras ou retrógradas? Ele depende de como ele queira. Eu não vou dizer minha opinião, posso até dizer que não votei no presidente. Inclusive, porque a outra característica excepcional, singular, dessa eleição é que quem ganhou não foi o voto a favor, foi o voto contra. Foi o voto contra. Ou seja, quem votou a favor do Bolsonaro já se fez, inclusive, uma decomposição. Uma parte pequena foi para o voto dele mesmo. A outra grande voto foi contra o PT. E quem votou a favor do Haddad não foi a favor do Haddad, nem a favor do presidente Lula, nem a favor do PT. Foi contra o Bolsonaro. votar o Bolsonaro. Então, foi um fenômeno muito contra. Quer dizer, eu sou contra. Ora, é muito difícil com o voto negativo de ambos os lados se construir algo positivo. Não é verdade? É verdade. Então, nós estamos no Brasil numa situação muito singular, muito difícil. E agora, nesses primeiros dois meses do governo de João Bolsonaro, nós temos uma série já de polêmicas que seriam desnecessárias, criadas pelo próprio núcleo presidencial. São seus filhos e o próprio presidente. Além de indicações extremamente polêmicas para três áreas muito importantes. Primeiro, para a educação. Foi indicado um colombiano que a primeira coisa que ele disse foi de que o brasileiro é um povo safado. Entendi bom. Segundo, o dos relações internacionais, as relações externas, um diplomata jovem recentemente promovido ao embaixador, tem 50 anos, que a primeira coisa que ele diz é que o Brasil tem no presidente Trump o líder inspirador mítico da posição brasileira. Nossa! E terceiro, a ministra de Direitos Humanos, a pastora Damaris, que diz que... Eu estou rindo um pouco, um pouco ridículo. É, mas tem que... Que diz que os meninos finalmente são vestidos de azul e as meninas finalmente são vestidas de rosa. E ela falou isso como se fosse um grande feito de Direitos Humanos no Brasil. O que é uma coisa evidentemente ridícula e que expôs o Brasil inclusive à galhofa internacional. e isso não precisava... Não precisava. Muitos erros em pouquíssimo tempo. E depois tentou explicar e ficou um pouco pior, mas tudo bem. Pois é. Explicar o errado é muito difícil. Você explicar... Então, com tudo isso, com tudo isso, quer dizer, aquele crescimento que o povo brasileiro esperava, mesmo a gente que está aqui, que está fora, a gente espera isso. O Brasil agora vai crescer, agora se viu, entre aspas, livre da corrupção, enfim, de tudo o que aconteceu. Está aí os escândalos, é um atrás do outro, é dólares tirando até para secar para não ter mofo, enfim, aquela coisa toda, mas saindo de tudo isso. E vai existir esse crescimento? A gente está vendo alguma... Tem aí algum caminho com tudo isso? Eu acho que sim, porque o nosso país, o Brasil, é um país muito surpreendente, quer dizer, como é que pode um Brasil com tantos problemas políticos, sociais, culturais, econômicos, financeiros, etc., ter trafegado em pouquíssimo tempo, ou seja, de 30 para cá, de uma sociedade que era uma grande fazenda para uma economia que, apesar de todos os alavancos, tropeços, etc., está entre a quinta e a décima. Como é que nós formamos em pouquíssimo tempo, em 90 anos, um país que, há 90 anos, tios de símios de baixo, formamos uma sociedade de classe média, forte, poderosa? a classe média no Brasil hoje é a classe média poderosa de norte a sul e de leste a oeste. Como é que nós fomos capazes de sair de uma política oligárquica, do café com leite dos anos 20, 30, para uma política tão complexa como nós temos hoje, formando um sistema político de energia em que, eu pergunto aos meus amigos americanos, são muitos, escuta, o que aconteceria com os Estados Unidos? um, nós tivéssemos um presidente popular, extremamente popular, como foi o presidente Lula, preso. Se nós tivéssemos o impedimento de um presidente com seis anos de governo, preso. Se nós tivéssemos o presidente da Câmara Federal, da Câmara Federal, preso. Se nós tivéssemos senadores, governadores, vereadores, prefeitos, funcionários públicos, e grandes empresários presos. E, no entanto, a democracia continua, nós continuamos, houve as eleições, foram polarizadas, radicalizadas, e no dia seguinte da eleição aconteceu o quê? Nada, nenhum tapa. Nenhum tapa nas cenas. Não, exato. Nenhum tapa nas cenas. Ou seja, uma aceitação da decisão democrática da maioria, o que é muito bom. Sim. Então, nós temos que ver isso também do lado positivo. eu acredito que, apesar de todos esses obstáculos que nós estamos tendo, ainda há possibilidade, sim, de nós termos um sucesso desse governo se formos capazes de ajustar uma série de peças aí, etc. Eu sou um otimista de carqueirinha. Eu também. Inclusive, que o brasileiro é profissional de terrasse. Será que é o brasileiro? Ele é, né? Ele é otimista. Se não for otimista, vai ser o quê? Nós somos guerreiros. Então, eu acho que nós... Tudo bem que a gente está aqui, mas o pessoal às vezes fala, vocês estão fora, não são, não, nós somos. Pior que eles somos até mais. Pois é, inclusive com a visão daqui, é mais crítico até, porque você está mais afastado, o seu ângulo de observação é maior. É, exato. É do que você está colado lá. vocês aqui têm essa possibilidade, não é? É que nem aquela visão quando você está, né, no meio do casamento da função, quando você está de fora, você fala, não, mas o que eu estou vendo é diferente do que vocês estão vendo aí. Claro, a visão é melhor. A perspectiva maior, né? Então, apesar disso tudo, eu não sou pessimista e acho que se nós tivermos problemas, esses problemas serão resolvidos como foram os outros a partir de 85 para cá, ou seja, terem em vista o livrinho. E o livrinho, qual é? É a nossa Constituição. a solução está lá. Bom, eu vou dizer o seguinte, eu estou, assim, agora curiosíssima, quer dizer, torcendo aqui, cruzando os dedos para esse projeto, que é esse projeto que está, justamente, o professor está aqui para isso, né? Para essa, para esse projeto entre a Inest e a Florida Atlantic University, com esta, criando essa, essa, vamos dizer que seria uma cadeira, mais criando este, vamos dizer, essa oportunidade, né? Para que a gente conheça um pouco mais também do nosso Brasil, porque é um assunto que eu acho que todo brasileiro gosta. O brasileiro, ele gosta de política, lógico que não é só isso, mas da ciência política. O brasileiro, eu acho que ele é um pouco apaixonado por isso, né? Ele é interessado, né? Ele é interessado, sim. E aí, mas interessado assim, não é aquela coisa ampaçã, que é bonito e tal, então, e eu acho que seria, assim, nossa, fantástico se isso realmente, se a gente vai ter isso adiante, né? Começando a implementar e a gente fica aqui só esperando que isso aconteça e eu espero que a Luísa você volte aqui para dizer como é que está indo, né? Vamos falar com vocês sempre e cada vez mais e agradeço sempre a gentileza de vocês e nos receber sempre que a gente tem alguma coisa especial, vocês vão sempre contactar. Claro, bom, eu adoro o papo. Se eu deixar, eu fico falando de política aqui com... Não, professora, que ótimo, né? A gente vai ficar falando de Brasil, porque eu acho que é um assunto que a gente adora falar. No política, não no sentido de ficar aqui discutindo quem é mais, quem pode, quem não pode, não. Tentando entender, né? Tentando entender, exatamente, a ciência política disso tudo, enfim. Aliás, eu não falei até para vocês até de geopolítica, ele é um geopolítico, claro, a gente fala de geopolítica, mas o que é geopolítica, Círia? Aí eu fui pesquisar, porque é mais fácil, né? Você pesquisando, você fala, puxa, fica até mais bonito, porque a gente imagina, acha que é de um jeito, mas engloba muitas coisas. Ah, sim, claro. Não é? Que engloba geografia, né? Que estuda também, juntamente com o desenvolvimento dos países, né? A gente, através de relações, entre a geografia do país e as estratégias, né? E as estratégias, vamos dizer assim, políticas e espaços, né? E os seus espaços geográficos, é isso. E aí ele deve dar uma aula maravilhosa, que a gente não tem tempo agora para falar disso, mas ele já falou de coisas aqui, né? Amanhã ele vai dar uma aula na FAU. Olá, tá vendo? Eu já ia perguntar, eu falei, como que este homem está aqui, não vai lá se apresentar e dar aí uma aula? Eu vou passar o dia lá e... Que bacana, tá vendo só? Então você teve uma prévia aqui, se você estiver interessado, contacte a Flórida Atlantic University, a FAU, né? Mas escreve F-A-U, né? A FAU. A gente chama de FAU. Mas é que o pessoal entende como isso aqui vai para todo mundo. Claro, você vai, entra lá, deve ter informação também no site, não? Temos informação no site, tem o meu e-mail, que é Vasconcelos, Westchester... Vamos colocar na live, gente. A gente vai colocar. Vasconcelos at westchester.eu e eu informarei para todo mundo. Que bacana. E o nosso é www.inesteineste.uf.br Muito bom. Bom, eu agradeço a presença. Quando, sempre que estiver por aqui, estaremos com o microfone aberto para falar de todos os assuntos. Queremos, claro, sempre a presença aí, elostre do professor. Muito obrigado, Luísio. Muito obrigado, professor. Nosso tempo já está, mas você, quer mais informações, passa rápido, muito rápido. Quando o assunto é bom, é interessante. É, mas se deixar, eu fico aqui falando. Daí, já vem direto, eu falei, e aí, chega. Mas você que está aí, ficou interessado, na nossa live, daqui a pouco a gente coloca todos os contatos. Muito obrigado a todos. a gente vai saindo aqui da nossa live e vamos aos nossos comerciais. Em casa, no trabalho, no carro, para onde for, leva a gente com você. Rádio Gazeta News.